Então vai que vai que vai pra pista Olha os molecão brotou de foguetão pra cima O bigode de bosta me enquadrou Pensou que a moto é bote pelo ronco do motor Pelo amor, roja safada e assassina Botou mó zoião no foguetão e na minha mina E meus trajes tava demais Outfit valioso vestindo o corpo do pai Sagaz, tá? Batei de frente com a VTR de encontramorte Hoje foi bem assim, olha o que aconteceu Quatro niggas dentro da nave no pião na norte Nós não conta com a sorte, sempre conto com Deus Boa noite, doutor Passagem não constou Nossa evolução sempre vai te incomodar Aqui habilitação, documento quentão Evoque Black tá no nome, acabei de comprar Faz sua cota lá na leste, o baile pega fogo Tá tudo empunga, tô atrasado, minha bebê tá lá Em meio ao tempo, passo salvado, a milhão de povo Libera nós, doutor, senão não vou alcançar Não vai que vai que vai pra pista Olha os molecão, brotou de foguetão pra cima O bigode de bosta me enquadrou Pensou que a manta é bote pelo ronco do motor Pela boca Foja safada e assassina Botou mó zoião no foguetão e na minha mina É, e meu estraje tava demais Notifico e valioso, vestindo o corpo do pai Sagais, tá? Botando pilha, perguntou se tem bandido na família Na ideia de mil graus, seriedade no olhar Afirmou que eu era cria de comunidade Mandou tirar minha camisa, valia nas tatuagens Perguntou por qual motivo eu tinha sido preso Eu respondi que nunca fui, ficaram surpresos Cbz embateu na linha na hora do enquadro Putz, não podia atender, mano, fiquei roubado É que houve um comando passando pelo pedaço Gimbicano na marginal Uh, e do sentido a localizar com o PT, mandou Salvador Passou o mulado e não me ganhou Mac, tô que tô nas pistas Joga na cara, documento e habilita É, não pega nada, eu vou seguir em frente Devolve o doc, que eu tô saindo, caminhando De 12 mola, mola branco, carro preto e um onco espanta Inveja, um mal olhado, não quer ver o gueto sorrir Se passar as bebês se espanta, isso que nem viu a conta Senta no banco de curo, faz ela sonhar em sorrir Vai, bota a saia numa do verão, cinturinho em seu decote Deixa os maloca brisado Vai beber, desce até o chão, prato feito do tubarão É piranha e você tá no meu cardápio Tô com o DJ Boy, DJ Orelha, o pão de é muita treta Ela vai sentar pra vagabundo Toda noite aqui a coisa é séria Rap note nas liga E vamo junto, vamo junto O CBzinho me deu um salve na resenha Trombeu Pepe enquadrado com quatro loucos no problema Magalta ele, as puta de Evoque na Fernão Salvador passou bolado, disse os outros O bailão Os polícia me enquadrando já não é novidade O procedimento nós sabe como se resume Se irrita quando vê os favelado na nave E já vem cheio de opressão como de costume Por isso que eu passei tacando, costurando pela avenida acelerando A gatona do meu lado tava carburando O baseado lá da Tiradente o cheiro tava exalando Os cara pensam que eu não vi, mas eu que passei direto Vou para a paquete, tu é fugindo de perreco Esses cara atrasalado Toda vez comemo papo Quer oprimir pela cor Ou só por ser favelado Quer me tirar de drogado Mas nem eu que ando cheirado Com a droga da favela e a farda do estado Tem que respeitar, nós é cidade Tiradente Vou acelerar e tirar o monte lá na frente Então vai que vai que vai pra pista Olha os molecão, brotou de foguetão pra cima O bigode de bosta me enquadrou Pensou que a moto é bode pelo ronco do motor Coisa safada e assassina Vou tomar o zoião no foguetão e na minha mina É, e minha estragem tava demais Um tifit valioso vestindo o corpo do pai Sagaz, tá? Foda família, temos! Olha o mundo, calma na cabeça, porra! Minha cabeça aí, caralho! Vai, caralho! Fica final! Não vai que vai que vai pra pista Olha os molecão, brotou de foguetão pra cima O bigode de bosta me enquadrou Pensou que a moto é bode pelo ronco do motor Pelo amor Coisa safada e assassina Vou tomar o zoião no foguetão e na minha mina É, e minha estragem tava demais Um tifit valioso vestindo o corpo do pai Sagaz, tá? Batei de frente com a VTR E aí te encontra